Caralho Prince, acho que dessa vez não vai dar não Essa parada tá pesada demais, vai ser o osso Ih, que é isso Husky, lembra da história do miudinho que virou gigante? O cara dos 500 títulos Tô ligado Prince, verdade, fé em Deus, então fomo aí Sabe a história do golezo gigante que enfrentou o Davi? Já hoje em nossos dias tem um que outro eu nunca vi Cara, esse Davi pensaria duas vezes, o mano é cabuloso gigante Uma teironia assim talvez miúdo é o nome do mutante Estou que nem sem dó na raça, o mano puxa até caminhão Tu bota fé, mantua a braça, tira até carro do chão Eu pensava que tinha força, mas esse mano é sinistro Uma mensagem pra quem me ouça, fé em Deus e em Jesus Cristo O cara já passou, foi fome, hoje tem quase 500 títulos O cara assim já fez seu nome, história longa vários capítulos Entendeu? Trapassou seus limites, comprou, foi vários brigamentos Toda situação dos seus palpitos, esperou-se em choro e lamento O excesso foi soldado, sempre treinou pesado Sabe aquele mano bolado, que odeia ficar parado Tinha na mente ser campeão, mas nas academias faltava peso O mano fez seu próprio porão e se o chão ceder fica surpreso Era pintou com os galexandre, o cabecinho, o zeste Nesse porão da Vera o sangue era sem espaço pra otatismo Daí nasceu um vencedor por 20 anos, só réx Se tu quer glória, tu terá dor, se tu não venta tu perco Minutinho aí vai vendo, hoje um mutante sinistro na raça Vamos rompendo, tô no limite previsto Minutinho aí vai vendo, hoje um mutante sinistro Se vem céu que tá querendo, fé em Deus e Jesus Cristo Nada é fácil, esse é o exemplo, já foi expulsa até de gira Era pesado, então vai vendo e tu pagar pau é pra mim A glória e da arma deu suporte, o número de vitórias é anormal Isso é força, não é sorte, isso cara é um husk na moral Tirou rossos, aonde deu tempo sem redes sociais Já os tirou hoje, se fudeu, chorou, patrocínio pros pais 444, esse é o número de vitórias Até os lógicos que esse mundo é grato e nessa não cabem todas as glórias Eu só te falo uma coisa, quem quer eu digo com sério Faz a atitude menos prós, mesmo um ferido nunca se entregue O gigante também pode cair, isso é bíblico e é fato Vai se cair, levanta sem desistir, já que com Deus esse é o traste É com esse mortalizado, um levantamento de peso A cadeira de rodas pra um legado, o gigante nunca saiu ilenço Mas hoje beta é firmão, parafusos pelo corpo inteiro Já o esporte tá no coração, amor sim é verdadeiro Essa é bem nossa filosofia, nossa crio sempre a dividir Pai de dois metros, quem diria que miúdia um monstro é esse daí Um vencedor que persistiu e na raça chegou onde chegou Enquanto fala a dor e só assistiu os troféus que se levantou Miudinho aí vai vendo, hoje um mutante sinistro na raça Vamos rompendo, tô no limite previsto Miudinho aí vai vendo, hoje um mutante sinistro Se bem céu que tá querendo, fé em Deus e Jesus Cristo Fé no pai, que o inimigo cai Aí irmão, se tu quer tu consegue Conexão RP boa, é nóis Husky Lion Crew, fechado com Strongman Miudinho Silveira, o gigante Tamo junto, Orogos que clã É RP porra, valeu Prince, é nóis Tchau, tchau